Eu e o casaleiro temos uma aposta pendente. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje era suposto que íamos ao Aquashow, estamos aqui em Vila Moura, mas acho que não vai acontecer por causa desta chuva. Já saímos de lá da casa, está um dia de merda, gostávamos de ter ido ao Aquashow, mas não vai ser possível. Mas eu e o casaleiro temos uma aposta pendente, temos que dar um murro naquelas máquinas de boxe e ver quem é que faz mais pontuação. Quem fizer menos pontuação, tem que pagar um jantar considerável ao outro. Sim, basicamente íamos jantar e quem perder paga a conta. Vamos agora almoçar aqui pela Marina de Vila Moura e a seguir vamos à procura dessa sala de jogos para fazermos a aposta. Ela aqui a trovejar e o meu único método sobrenatural são as trovadas. Os deuses não gostam de mim. Olha este bolso aqui. Este bolso é para guardar as seringas. Para as seringas. Tipo, o jantar torto. Mano, atiras-me de chinelo e ficas sem dentes. Eia filhada. Pega aqui, pega aqui. Tem uma coisa. Hoje não nos está a precisar fazer um vlog porque está um dia de merda, tínhamos planos, não se vão realizar. Até o que é que nós estávamos aqui a dizer? Estávamos aqui a falar que por mais que nós tenhamos sentimentos de merda, que vai ocorrer sempre, temos que ignorá-los porque eles não são nada mais nada menos do que uma distração. Isso é que distancia uma pessoa fraca de uma pessoa forte? Uau. Exatamente. Por exemplo, o Fernando é uma pessoa forte. Lá-me para cá. Eia caralho. Eu uma vez estava full parado no sofá, sentado, e do nada deu um... Estás mesmo a ver aqueles tipo... Tipo, relâmpago. Sim. E eu estava tipo sentado no sofá e do nada tipo, pum, foi parar em cima da mesa. E a mesa era tipo, atrás do sofá a mais 40 metros. Ah... Sabes o que são 40 metros, meu? Foda-se! 10 metros, desculpa! 10! Então vá, aqui é a cadeira deles. 1, 2, 3... Sim, mano, a minha sala era gigante. 1, 2, 3... Exatamente, aí mesmo, perfeito. Tu mandaste um salto? Não mandei um salto, fui parar em cima da mesa. Foste parar em cima da mesa? Sim. Giro. Porque estava com medo. Ok, pessoal, já chegamos aqui ao suporte. Bora lá então, a posta está on. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Faz-te o primeiro. Ai, 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 papito! Ah, foi uma boa tarde. Ah, foi uma boa tarde. Não quero. Só que você não se sente. Não. Ganhou, ganhou. 846. Não tem mais? Não. O casaleiro ganhou. Estou-lhe a dever um jantar. Claro, por favor. Ele tem o jantar desta merda. Não sei como é que ele... Mano, é o que eu digo. Ninguém nunca conseguiu fazer mais que eu nesta máquina. Há de certeza pessoas que fazem. Mas nunca apanhei ninguém. Se tivesse com algo no estômago, eu tinha certeza de que ele ganhou. Mas eu fazia mais a seguir ainda, mano. Se tiver que acertar nele, vai acertar um trovão, não é? Para ele estar a sair... Ah, o trovão! O trovão! É fobias dele. Ele tem boa mesa. Ele tem boa mesa. No máximo morres. Também quer que tem. Basta ficar um bocadinho mais escuro, é isso? Vejam bem esta carga de água, mano. Agora é que os ingleses se sentem em casa. O Américo está todo borrado. Américo, fala um bocado da tua fobia de trovões. Onde é que surgiu? A tua estupidez? Uma árvore da minha zona incendiou por causa de um trovão. Porque lá não é muito comum. Um trovão o quê? Um trovão. ABS. Que caralho! Mano! Não são conas, meu! Chegámos então aqui agora à Amorapão. Acabámos por decidir almoçar por aqui. O Paulo ligou-me. O Paulo é o dono do restaurante do Sailor's Corner e ele disse para nós virmos aqui almoçar, ter com o filho dele, com o João. E pronto. Vamos aqui ver como é que se come aqui. Também nunca viemos cá a Amorapão. Só fomos à fábrica. Que só tem mesmo padaria, pastoria. Vamos ver como é que isto é. O Américo já está mais calmo. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem, mano. Então disseres que não vinhas, que irees para casa? Não! Agora tudo encharcado, pá. Estava tão bom lá, tá, tá, tá. No meio das pedras lá. De repente começa a chover. Começa a chover pedras. Aí, 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 aí. Mas lá em cima era assim deste... É sério? Pedras branco. Mesmo granizo mesmo. O molho é muito bom. O que é que dizes da pizza Amorapão? Do caralho. É? Mesmo do caralho? Normalmente não gosto-me de curtir assim desses ingredientes todos. Mas está muito a ficha. Aí se dá para o caralho, homem. Tu vais cobrir tudo. Está muito bom. Pessoal, isto é uma francesinha feita com massa de pizza. É uma cena. Vem provar com eles antes? Eu vou provando assim. É muito bom esse. É a massa. A massa deles aqui é muito boa. Rolón. Tonight. Rolón. Rolón. Mas estás a espalma. É Rolón, mano. O cara estava só assim. Do Rolón. Américo, estás fedido. Eu estava só... Américo, estás fedido. Américo, estás fedido. Sabes porquê? Viste os vídeos dele, não é? Que tu não te metes a pau. Eu meto um pau em ti. Vais levar com tudo. Ah, gente. Eu é que sou fodido, mano. Ok. It feels like home, não? Ya, vou-vos contar uma coisa. Ontem o Américo estava mesmo todo drogadão. Estão a ver? Sóbrio. Que é o pior. Que o gajo basicamente... Estava cansadinho, né? Este nojento. Então basicamente o gajo estava tipo todo cracker na dormir. Tipo... Assim... De repente eu estava tipo na cozinha. Sai com um prato para comer. E o gajo faz tipo só... The fuck? E eu... Olho para o ruivo tipo... The fuck o quê? E o gajo... Falta só a dormir, né? Fuller on to restart no computador, mano. Depois estávamos a fazer movimentos estranhos. Estavas a falar... Estavas mesmo. Estava em cracker. Não. Mac Cracker. Vou meter uma imagem do Mac Cracker. Vamos fazer uma cozida à Portuguesa. Mas não vale cofre. Tô fã... Tô fã... Tô fã... I am fã... Isto nunca entra nos vlogs. Nunca. Nunca vai entrar porque é full cocô. Mas o América pretende essas merdas, em fazer coisas completamente inúteis, Então, Américo, dispara-lhe, caralho. Dispara, só se for uma pressão de ar, mas isso só mete em pressão. A pressão é desestou com esse teu bigode de merda. Fala lá desses pintelhos aí debaixo do queijo, é para parares de queixar. De certeza. Então, supostamente, num casamento moçambicano tens que entregar coisas à mulher da noiva para conquistar a família dela, portanto, tu dás roupa, dás o caralho, mas há uma coisa importante, que é tipo, tens de dar garrafas de refrigerante e assim, mas era um Bipaletos. Espera. Bipaletos. Bipaletos. Quando é bom é boa, quando não é, não é. Esta não foi. Esta foi ótima. Não achei. Tu não achaste, eu não vazio, mano. O quê? Seu isto! Am entrego, diz, como é que subiu o teu interesse pelo vídeo? Não respondas, eu sei, eras burro para ir para os outros cursos e aquilo era o mais fácil. Não. EsqueHHH Queres falar de burro? Quero. Tu fugiste da escola só para vendir drogas. Eu não fugi da escola, eu saí da escola para me tornar um homem independente. Dependente. Com droga. Maconha. Este é melhor. Já está a atingir o rate máximo de ciclos da bateria dele. Oh seu parvo da merda. Foda-se. Não estou a gostar. Responde lá a merda da pergunta ou já te esqueceste. O quê? Foda-se. Porquê que eu... Porquê que eu gosto de vídeo? Porquê que eu... Eu nasci com a merda do vídeo mano. Nasces com a merda do vídeo. Sim mano. Porquê? Estavas sempre tu a sair da cuna. Prontos. Eu gosto de vídeo. É uma paixão mano. Uma paixão mano. Surgiu-me. O que é que gostasteis paixão? Vendo em droga. O que é que disseste paixão? O que é que gostasteis paixão? O que é que gostasteis paixão? O que é que gostasteis paixão? O que é que os meus paixão é? O que é que os meus paixão é? O meu pai é economista e a minha mãe é... Paixão, os paixão. Paixão de amor, paixão de profissão. Não percebeste. É que se não mando a cara para o chão. Acho que esta é a pergunta que não quer calar. O que é? A pergunta que todas as pessoas que estão lá em casa querem saber. Assim que desde que te veem com o ruivo. Ok. A quem é que sabe o piso do ruivo? Não sei. O Américo não contra-ataca. Ele absorve. Ele absorve. Também eu vou escrever todos os dias. O meu punchline é muito fodido. Ah, é para escrever? É para escrever. Uuuuh. E ao meu nome... Não queres ir por aí? Lanças já uma diss track. Tens noção que estes dois... Não digas até as coisas da história. Não dizemos é o que é. Responde burro. O burro és tu. O burro de merda do caralho. Ah, é para mim. Eu tenho que ter tão boas dicas. Ai, chamou-me burro e eu. O burro és tu. Ah, mas é apanhar uma brisa caralho. Uma piada típica de Moçambique. A malta de lá não percebe, mas isto é uma cena de outro. É um insight jogo. É um insight jogo. Foda-se hoje não dorme um caralho. Estou mesmo sem a energia. Ruivo, estás com a perna molhada? Não. Esquecem-me do punchline. Mano, é a perna seco. Mas eu já não sei como é que se faz. Já não sei como é que eu fiz. Já não sei como é que isto se faz. O gajo deu um ani-install na programação, meu. Tens a perna molhada, Ruivo? Não. Tens a dizer que sim. Por que é que eu tenho que dizer que sim? Foda-se a perna slide de merda, mano. Foda-se. Então eu digo que sim, eu digo que sim. Vai. Não, o gajo já não quero. Tudo bem. Tranquilo. Vem aqui. Vem aqui. Parça aí rapaz, bom abraço. Até já. Já. Vem aqui. Podem tirar uma foto? Claro que sim. Está feito. Vocês têm visto os vlogs? Há? Claro. No Youtube? Às vezes. Às vezes. Abraço. Portem-se mais rapaz. Já estou na minha zona! Já chegámos aí, não sei o que é que vai acontecer agora. Chegamos! Estou bem ansioso também porque amanhã, se tudo correr bem, vou entregar o Tesla. E vou mudar a cor do Tesla. Nunca fiz isto com nenhum carro meu. Estou com medo, estou com medo porque não sei se me vou cansar logo da cor, ou se vou achar estranho, ou se vou sentir-me tipo, ai que erro que eu cometi, estás a ver? Cada vez que eu vou ao carro. Confio muito nas pessoas que vão estar a trabalhar no carro. No vlog de quarta-feira vocês vão ver quem é que vai estar a trabalhar no meu carro. Eles são impecáveis, fazem grande trabalho. Estou ansioso e quero mesmo que o carro saia na perfeição. E não vou revelar a cor, quero depois opiniões honestas e assim de choque. Estão a ver? Mas já pessoal, este foi o vlog, espero que tenham gostado. Deixem um like no vídeo, comentem, ativem as notificações e fiquem vivos para o próximo. Seus cães...